Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, para a gente apresentar a loja, é uma atleta que a gente conhece já de algum tempo, eu conheço por ser de Minas, o Léo Conberto também conhece por ser de Minas, tem toda a sua base, ou quase toda a sua base feita na América Mineira, participou da campanha do acesso com a América, participou da campanha do acesso com o CSA no ano passado, e o Roger, desde o primeiro momento, entendeu bem o desafio, estava acompanhando um pouco de longe, mas acompanhando também o Campeonato Paulista, e a conversa tanto com o Roger, quanto com a gente, e o América, ela transcorreu de uma maneira muito rápida, e nós tivemos, ajustamos isso de uma maneira muito rápida, assim, é, te dizer, Roger, te dizer as boas-vindas, é, que você tenha no Botafogo o mesmo sucesso que você teve nas suas últimas passagens, tá, enfim, vou passar a palavra para vocês aí, posteriormente qualquer outra situação, e responda as perguntas, e depois eu converso com vocês. Obrigado. Obrigado. Roger, boa tarde, bem-vindo ao Botafogo. O que você falasse um pouco, como foi a sua última temporada? Você foi buscar mais bagagem, mais experiência do emprestado para o CSA? Se é dito que foi um ano proveitoso e se você deu a oportunidade de fazer mais jogos do que você vinha fazendo no próprio América? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a todos do Botafogo, ao réu, a diretoria em si, a presidência, por estar me dando essa oportunidade. Eu sou muito grato, primeiro a Deus, por estar abrindo essa oportunidade para mim, nessa porta e para a gente estar encarando mais um desafio, mais uma jornada, um novo ciclo. Então fica aqui o meu agradecimento a todos do Botafogo. E respondendo a sua pergunta, cara, foi muito importante para mim a minha saída para jogar no CSA, foi uma experiência nova, longe de casa, eu sou da base do América, então, algo que foi tudo novo para mim. E foi muito bom, foi bagagem, foi experiência. A gente sabe que jogar uma Série B é difícil, é um campeonato pesado, e lá eu tive a oportunidade de jogar a Série B, jogar o campeonato lá do ano. Fui feliz porque consegui ser campeão lá do ano lá, com o CSA, consegui um acesso que um clube que tinha 31 anos que não conseguia o acesso elite do futebol brasileiro, a gente conseguiu esse feito. Então tudo isso que a gente vem trazendo ao longo da carreira, apesar de ser novo ainda, né, tenho quatro anos só como profissional, tudo isso é bagagem para os novos clubes, os lugares onde eu passar, para eu poder passar de alguma forma essa experiência, para poder me ajudar e ajudar os clubes também. Boa tarde. A fase que o Botafogo enfrenta não é uma fase confortável, mas a gente sabe, do pouco que eu já treinei aqui com o grupo, que esse grupo tem total condição de sair dessa fase, tem total condição de brigar com classificação, logicamente que a gente tem que pensar jogo após jogo. Agora, respondendo a sua pergunta em relação ao meu condicionamento físico, cara, eu vim treinando no América, né, que eu sou jogador do América, estou aqui emprestado, só que eu não vinha tendo trabalhos de campo, eu vinha treinando academia, vinha treinando separado e os meus primeiros trabalhos com o campo foi aqui, com o Botafogo. Tenho me sentido bem, né, para treinar, tenho me sentido confortável, logicamente que o meu ritmo de jogo não vai ser igual aos meus companheiros que estão aqui desde quando apresentaram a pré-temporada, querendo ou não já fizeram jogos, já foram seis jogos, né, do bolista, então logicamente que eu não vou estar igual a eles, mas já estou me sentindo confortável para treinar, confortável para jogar, ontem nós fizemos um jogo no Sturza, eu me senti bem confortável para jogar, e aí fica à disposição, né, do Alcôndera, da comissão, de levar o melhor momento para poder me usar. Ô Roger, tem que ser clássico, quando foi o seu último jogo que você pôde participar pelo CSA, que foi o seu último clube, e se essa falta de ritmo de jogo em si mesmo, falta de campo mesmo, de contato com a bola, o quanto isso pode prejudicar nessa sua adaptação ao Botafogo e você espera ter essa adaptação o quanto antes? Claro, a gente vai trabalhar para poder se adaptar o mais rápido possível, né, porque eu vim para cá para poder brigar pelo meu espaço, para poder jogar, para poder ajudar meus companheiros, e o meu último jogo no CSA como titular, se eu não me engano, foi bem no final do primeiro turno contra o Gol Esporte, que eu joguei o jogo todo, depois desses jogos, fiz alguns jogos, mas entrando no segundo tempo, ali quando o professor precisava para segurar a partida, às vezes jogando 10, 15 minutos, então ele nem conta o mundo. O jogo que eu joguei mais mesmo, que foi um jogo inteiro, foi contra o Gol Esporte, mas independente disso, a gente tem trabalhado muito, tem se esforçado para poder igualar o máximo daqueles que estão jogando todos os jogos. Por favor, gostaria que você falasse para a gente como é a sua característica de atuação, como você gosta de jogar, como é o rol de atuação? Eu sou um zagueiro que, vocês podem perceber, eu não tenho um biotipo, não sou aquele zagueiro forte, não sou aquele zagueiro, como se diz, no meio da bola para o cutu, sou um zagueiro que prefiro prezar pela qualidade técnica, eu gosto de sair jogando, logicamente quando precisar zagueirar, a gente sabe zagueirar também, isso aí são situações que ocorrem dentro do jogo, sou um zagueiro que tem a facilidade de jogar dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e por não ter esse biotipo mais forte, esse biotipo de zagueiro mais pesado, sou um zagueiro rápido, que tem uma boa recuperação. Então o meu estilo de jogo se resume nisso, um zagueiro que vai prezar pela qualidade técnica, de procurar sair jogando, mas que também sabe jogar firme, que sabe se impor quando precisar dentro de campo. O Roger, você tem experiência de Campeonato Mineiro e você pode acompanhar na Proamérica, ele é um pouco mais espaçado, às vezes rodar um jogo por semana e tal, aí você chega no Campeonato Paulista e com seis rodados já chegou na metade da primeira fase, é um campeonato muito culto, como é que você tem visto esse Campeonato Paulista, um nível de dificuldade e você espera, o que você acha que essa oportunidade de disputar o primeiro Paulistão pode representar para a sua carreira? Cara, o Paulistão é, na minha opinião, é a maior vitrine dos campeonatos estaduais. Os jogadores, você pode ver que os jogadores todos querem jogar o Paulistão porque a gente sabe que a vitrine é muito boa, a gente sabe que os olhares estão para cá, é um campeonato dinâmico, igual a gente está vendo aí, dois jogos por semana, igual você mesmo disse que já está na metade do campeonato, o Campeonato Mineiro é um campeonato que é mais espaçado, mas em compensação é um campeonato mais cansativo, são viagens longas, tem time que a gente vai jogar no Campeonato Mineiro que a gente pega seis, oito horas de viagem, isso aqui eu acredito que no Paulistão não tem, então tem essa diferença, mas em questão de visibilidade é um lugar que nem se compara, é um lugar onde todo mundo quer estar, onde todo mundo quer jogar, porque a visibilidade é muito boa. Então, eu cheguei aqui nesses poucos dias de treinamento, esses poucos dias de convivência e eu tenho visto um grupo que está fechado, cara. Tenho visto um grupo que está unido, todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo tem consciência que o Botafogo não tem que estar nessa situação, o Botafogo tem condição de estar brigando por coisas maiores no Paulista, isso eu tenho certeza para vocês, eu posso falar isso aí e afirmar tranquilamente. Então, tenho visto um grupo motivado, tenho visto um grupo que tem consciência do que quer. A gente vê que são jogadores cascudos, apesar de ter jogadores novos também, mas está todo mundo focado, todo mundo com o mesmo pensamento. E eu acredito que é assim que o Botafogo vai virar essa página. Esses seis jogos que faltam aí, vamos começar a ganhar, vamos começar a pontuar legal no campeonato e essa situação vai mudar. Rodinho, para ser da minha parte também, quando você surgiu no profissional do América, surgiram também aquelas comparações, até pelo visual também, com o Davi Luiz. Você acha que isso de alguma maneira te ajudou, te prejudicou, talvez até aumentando a responsabilidade de ser comparado com o Davi Luiz na época de zagueiro de seleção brasileira? E talvez você cortou o cabelo também para mudar um pouquinho, para perder um pouquinho dessa comparação? Então, cara, isso é algo que, desde quando eu subi, sempre teve esse paralelo. As pessoas sempre brincaram com isso, a imprensa sempre gostou de fazer essa comparação. Isso foi algo que nunca me incomodou, eu sempre deixei bem claro. Eu sempre deixei bem claro também que eu sempre quis ser marcado pela minha história, pelos meus títulos, pelas coisas que eu vou conseguir conquistar. Não pela fama do Davi Luiz, que é um zagueiro sim, que eu admiro, é um zagueiro que eu acompanho o futebol, sei das qualidades dele e isso nunca me incomodou, cara. Em relação ao corte de cabelo, foi algo que eu já vinha pensando há algum tempo, em bordar, em dar uma mudada para ver como ficaria, mas assim, é algo que é normal. Eu não vejo que me atrapalha, eu não vejo também que me ajudou a avancar na minha carreira. Acho que tudo que eu conquistei, eu posso conquistar ainda, isso vai ser com o meu esforço, isso aí vai ser com o meu suor, vai ser nos clubes onde eu estiver, é legal a comparação para a imprensa, é legal para os amigos, mas é algo que não me incomoda.